Matei mais outro aqui, vamos que vamos, é Noroshi da fake maldita, vem aqui Noroshi, vem comigo, vem contigo, vem contigo, mata um outro aqui, corre pra cá, corre pra cá, não para não, mata mais esse daqui, mata mais esse daqui, corre, corre mais outro, diga, eita que bagulho tá louco aqui, mata mais esse daqui, eita maluco daqui. Fala aí pessoal, beleza, que hoje eu estou mostrando o vídeo pra vocês, cara, vocês vejam que tamo no point blank, cara, tamo no point blank, e aí eu estou com essa feng aqui, que é nova, que chegou, que é a feng inferno, cara, e o que você faz com a feng inferno, diga, não sei, você vai infernizar a vida dos niggas, galera, deixa eu matar esse cara aqui primeiro, já matei o primeiro e já vamos Noroshi, cara, vamos Noroshi da feng dos inferno e vamos que vamos, ó, você vem por aqui, ó, primeiro você rusha aqui, ó, você pega o primeiro aqui, ó, matou o primeiro dos inferno, matou o segundo dos inferno, e corre, diga, corre, diga, esse cara tá atrás de você, matou o terceiro dos inferno, eita porra, eita, diga, matei mais um, Ah, os caras tão muito puto, mano, você vai Noroshi com a feng dos inferno, e galera, hoje chegou muito de arma dos inferno, tipo, chegou a aug dos inferno, cheitec dos inferno, chegou um monte de bagulho dos inferno, mano, tá todo mundo com essa feng dos inferno, eu acho que é isso, então vamos lá, vamos lá, mano, é com a feng dos inferno, ah, filha da mãe, agora ele me, agora ele me fodeu, e vamos que vamos, vamos que vamos, que essa feng dos inferno dá pra infernizar muitos niggas, mano, Mano, já tem um cara ali, ó, errei, errei de novo, errei, o cara me matou, não sei da onde, mano, vamos que vamos, estamos com um respaw rápido aqui, vamos pegar um, cadê o cara, cadê os niggas, cadê os niggas, vamos lá, vamos no rush, mano, vamos infernizar os caras, mano, a gente tem que infernizar os niggas, ó, ele vai por aqui, ó, se dá uma estratégia pra vocês, ó, você já sobe aqui, ó, e já dá uma fengada aqui num headshot sem querer, e os caras tão atirando em mim aqui, ó, vamos mais um aqui, ó, vamos mais um aqui, ó, Mais um aqui, errei, mais outro aqui, errei, mais outro, esse eu não errei, esse eu não errei, ah, vamos que vamos, vamos que vamos, no rush das, infernizando os niggas com a feng dos inferno, calma aí, calma aí, vamos que vamos, vamos lá, vamos por aqui agora, ó, você taca um smoke aqui, taca outro smoke, ah, o bug da smoke eu acho que acabou, cara, não tem mais três smoke, Vamos tacar outro aqui já, e vamos no rush, vamos no rush, nossa, eu sou muito ruim de faca, eu não sei como que eu tô matando esses caras, mano, já tem um negão da borracharia ali, ó, morreu o negão, vamos, vamos por aqui, vamos por aqui, vamos por aqui, calmou o clã, calmou o clã, estou 10 barra 7, porque eu tinha morrido antes de começar o vídeo, tinha uns niggas me matando na faca, eu falei assim, ah, então vou gravar um vídeo matando esses niggas na faca, já que tá todo mundo matando na faca, então vamos matar mais esses daqui, ó, corre daqui, Joshua, corre daqui, matei, nossa, nossa, isso foi muito rápido, cara, muito rápido, e vamos que vamos, tem cara aqui em cima, ó, tem cara aqui em cima, com a snipe apelona, morre, niggas, morre, niggas, morre, niggas, aqui embaixo, morre, nossa senhora, mano, eu atirei no cara, o cara tava, tipo, tava transparente, ainda não moreu, mano, não tem um cara ali, tem outro niggas ali, errei, calmou, matei outro niggas ali, tinha stopper, e vamos que vamos, cara, vamos que vamos, com a fé que Deus do inferno, o barato é louco, a partida tá quase acabando já, calma aí, tem alguém me atirando, tá ali, eu te achei, safado, te achei, negão da borracharia, safado, você que tá matando uns niggas aqui, né, safadinho, você vai pegar o seu agora, mano, você vai pegar o seu, negão, cadê você, negão, cadê você, negão, cadê você, negão, negão, negão sumiu, hein, negão na borracharia, acabou falecendo, faleceu, mais outro niggas aqui, eita, é feng, é feng, eita, doce, Matei Nossa, que feng no cara, o cara não morreu Nossa, matei mais um Matei mais outro aqui Matei mais outro aqui Vamos que vamos É Noroshi da feng maldita Vem aqui, Noroshi Vem comigo, vem contigo Vem comigo, vem contigo Mata um outro aqui Corre pra cá Corre pra cá, não para não, hein Mata mais esse daqui Mata mais esse daqui Corre, corre mais outro, diga Eita, que bagulho tá louco aqui Mata mais esse daqui Eita, mais esse daqui 18 barra deus, caramba Caralho, vai se fuder, filho da puta Virou putaria Vai começar a putaria Feng do inferno, matamos mais outro aqui E vamos Noroshi Vamos Noroshi da feng, da putaria É, muita putaria pra uma sala só Matamos mais outro aqui Matamos mais outro aqui Estou preso, me ajudem Me ajudem Tomei uma doçada na cabeça, mano Vamos que vamos Os caras tão, nossa Tá muito, nossa Tá muito a zoeira essa sala, cara Tá muito a zoeira Tá com smoke aqui, ó E vamos Noroshi Falta 10 kills pra acabar, mano Falta 10 kills pra acabar Vamos por aqui, ó Vamos ver se vai vir alguém por aqui Vamos entrar lá na putaria A putaria é aqui dentro A putaria é aqui dentro Mas o negão não vou acharia Morreu o negão E mais outro aqui Eita, nossa senhora Os caras agora Todo mundo puxou a feng Agora todo mundo puxou a feng Dos inferno E agora virou um inferno Um inferno aqui E aí, Brody Você já tá indo pra onde? A sua feng dos inferno Volta aqui Volta aqui Maldito Você maldito Você não vai pra lugar nenhum, mano Tem outro nega ali, ó Matei mais um aqui Onde é que tem mais um nega aqui? Tem mais outro aqui, ó Ele morreu Isso tá acabando E acabou a partida, cara 22 barra 12 Com a nossa feng dos inferno Infernando Os nega, cara Infernando Não sei se a palavra existe, mas Então é isso, cara Pra vocês terem curtido o vídeo Cara, se você gostou Você já sabe, cara Deixe seu like no vídeo Que ajuda pra caramba Foi só uma zoeira aí Com essa feng dos inferno Deixa eu mostrar pra vocês O que chegou aqui também Chegou algo inferno A crise inferno Uma shitek inferno A pena venta inferno E a nossa feng inferno Que a gente tava infernando Os negas no modo snipe Então é isso Valeu, falou Abraço Pra nosso vídeo E fui, cara É nóis Eu tô quito Eu tô na piscina Eu tô emfernando Mas o que eu ia que bate Gostam?